E além dessa dificuldade no manejo das lavouras, na produção, o produtor também tem outros desafios, principalmente voltados para o cenário político. O presidente da ProSoja MT, o Fernando Cadore, ele detalhou as dificuldades que o agronegócio pode ter se o texto atual da reforma tributária for aprovado. Olá meus amigos, novamente aqui e hoje um tema extremamente delicado, há muito tempo a gente já vem debatendo e mostrando os impactos da reforma tributária para o setor produtivo e da preocupação dos setores organizados com relação a esses impactos para o produtor rural, para a sociedade brasileira. É sabido que a reforma da maneira que está, sem uma análise de impacto, pode inviabilizar o produtor rural brasileiro, principalmente o pequeno produtor. Ela tramitou na Câmara, foi para o Senado, foi, vamos dizer assim, piorada para o setor produtivo e agora nós pedimos encarecidamente, através do documento, para a Frente Parlamentar da Agricultura que reveja, que coloque um freio, pelo menos de arrumação, para que a gente não tenha pressa para aprovar uma lei que pode inviabilizar a nossa agricultura. Nós precisamos sim de uma reforma tributária, mas que traga baixa na arrecadação de impostos, na cobrança de impostos, para que a agricultura continue viável, para que a população pague menos e da maneira que está, está extremamente preocupante. A lei de estados como Mato Grosso, que são prósperos, crescem a ritmo chinês, serem fadados a se tornarem estados que, mesmo trabalhando, transferem todos os seus recursos para estados mais populosos. Já não temos estradas, já não temos pontes, já não temos trens, imaginem que uma reforma que transfere recursos para estados mais populosos. Enfim, o que nós entendemos é que a reforma é necessária, porém, na velocidade e da maneira que ela foi discutida, ela traz um grande risco de talvez acabar com a nossa agricultura, ou inviabilizar, ou acabar com o pequeno produtor. Por isso, a gente pede, encarecidamente, em nome dos produtores rurais matogrossenses, que é um estado extremamente importante, seria um país, se fosse um estado sozinho, que não se faça essa votação às pressas, a toque de caixa, se estude melhor, se discuta melhor, a gente está à disposição. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.